Destaque Categoria Serviços Uma marca genuinamente maracanauense. A VS Comunicação Visual é referência em serviços de mídias internas e externas. Bom atendimento, qualidade na criação do material e agilidade na entrega dos produtos são seus principais diferenciais. Com 15 colaboradores e uma visão de negócios que aposta na expansão do mercado em Maracanau, a VS é também uma empresa com responsabilidade social, realizando campanhas de assistência a comunidades mais carentes durante esses quatro anos de existência. Gostaria de agradecer à TV Maracanã por essa iniciativa dos internautas, hoje está nos dando essa premiação aqui à nossa empresa em Maracanau, que é a VS Comunicação Visual, que é a filha de Maracanau, né? Ao longo desses três anos hoje que está no mercado, tentando atender da melhor forma possível os nossos clientes. Eu quero dedicar, em primeiro lugar, a Deus, a minha família, e aos nossos colaboradores e amigos e internautas, que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui hoje ganhando essa premiação. Legenda Adriana Zanotto